oi nalinho se escondendo atrás da barraca e aquele alôzinho lá para a galera fala aí tamo junto deixa eu ver Tani salve rapaziada do meu canal e aí beleza Pedrão 52 acabei de pegar um pedido aqui em Pernambueste vai dizer do lado de casa né mandar um salve para Pera Grom salve mano Elivelto Silva que fortaleceu ontem aí o Endel Rocha Samuel Felipe o Amendoim Israel Santo Erinaldo salve mano o Samuel Felipe acabei de falar Anderson Nascimento Mundo 71 Adriano Pereira o Pião Gol Pirão Gol Diego Ramon Fernando Vaz Itamara Oliveira deixa eu abrir a outra parte aqui eu tô falando isso aqui porque dá tempo de chegar viu tropa é cadê quem mais quem mais Adriano Pereira Deise Silva salve mania Luiz Lisboa o Zorra Salve Manu Kito Santos Israel Santo Genilce Oliveira Salve Maninho o Zue do Esporte Kiel Souza o Endel Rocha Daniel Figueiredo o Tchelson Galo Play Game a galera do Saramandai o Enzo BR o Enzo BR Ramos Italo Lopes Carlos Alberto Vitor Reis e vamos ali para mais um faltou quem? o Anderson Souza Garanhos Pernambuco e essa galera que tá sempre fortalecendo aí eita quase não volta a galera tem medo dessa ladeirinha aqui ó e é uma saia aqui Pernambuco ó a moto chega e joga é mano não dá para ir para ela aí não vou por cá passar aqui na na quebrada Alivelto Silva mano obrigado por ontem você que fortaleceu aí bora pai ajudou bastante aí mano conseguiu a trava e os dois parafusos eu levei isso como livramento você vai para que lado pai? eu levei isso como livramento falei eu não vou sair para trabalhar não segurei deixa eu ver se está preso vou passar aqui pela madeireira Brotas olha o cara não está nem aí nem olha para o lado vai tomar na pula se vacila eu acho que eu não peguei meu carregador mas está de boa agora eu vou fechar aqui e vamos trocar aquela ideia e alarguei o salvinho deixa eu ver qual caminho mais perto aqui a minha esquerda estação de metrô rodoviário e a minha direita o terminal rodoviário de Salvador rodoviário de Rotas abre rotas 7.6 é mais perto então você mesmo pela Reto Dias que sensação maravilhosa sentir o vento no rosto poder andar em sua moto ou bicicleta que é duas paradas que transmite paz bicicleta mais ainda deixa nos comentários o que vocês estão achando dos vídeos se inscreve no canal aí para fortalecer já vai deixando aquele like grandão mesmo aí para representar se for aqui de Salvador deixa o bairro tá ligado para mandar aquele salve ou sua cidade dependendo do onde você é mandar um salve para Maílson Moura pivete doido aí que ela é de lá de Teodoro Sampaio salve maninho é o pivetão da resenha mano um salve para Biel o vlog e a galera aí da Engol Madeira assim como o canal oficial BR salve mano que sempre está comentando aí chega lá no canal dele tem um Samuel Queiroz também que também grava vídeo aqui de Salvador ele trabalha ali pelaquela região ali da Orla Boca do Rio Patamares Piatã você quer ver mais daquela área lá chega lá no canal dele ah você quer saber de mototáxi imagens aérea vá não filho não vá não que o cara vai de aperto aí mas é gaiato é coroa coroa é gaiato ah você quer saber de Salvador a mototáxi imagens aérea é Livelto Silva o homem tem isso lá o trabalho legal do cara ele posta as viagens dele de mototáxi imagens aéreas de drone chega lá que você não vão se arrepender e também foi ele que me fortaleceu aí quando eu estava saindo para trabalhar a moto soltou o pião cara estava assim os parafusos e sem a trava tem isso como um livramento né deixa eu ver tá piscando tá lá tá piscando tá gravando e minha prima Tamara Oliveira que gosta que dia mano o dia hoje tá lindo 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 dá para ir tudo limpo mano olha para ir então essa imagem já merece um like desce aí devagarzinho deixa aquele like grandão mesmo mandar um salve para Rodolfo lá de Teodoro Sampaio a gente estudou junto aí da reserva todas as ideias cheque aqui espero que esse áudio fique de boa não me trole porque de vez em quando rola isso aí aqui é 70 km é 70 não 60 km por hora é eu não sei que milagre ainda não colocaram radar nisso aqui ali é exclusiva para caminhão às vezes tem gente que vem aí que nem esse carro está vindo aí mas se você for pego é multa eita minhas costas tem que levantar senão a porrada é grande e aí a coluna do menino aqui saco menina vi lá que o número de escrito aumentou assim também como a visualizações de escrito né também dá mesmo assim ainda está 40 e pouco por cento não inscrito então você se está gostando está se satisfazendo de alguma maneira se inscreve aí dá valor a profissão aí às vezes fica aí aí mesmo almoça toma banho que muita gente não valoriza ligação aqui estou chegando aqui estou chegando aqui na cidade baixa logo à minha frente ali teremos o sonjo aqui e um pouco mais a calçada e é aqui que o brother ele vê o trabalho será que na minha volta eu vou conseguir filmar ele o cara aqui fez certo manteve o espaço do ciclista só faltou ligar um alertazinha mas nem tudo é perfeito né rapaziada nem tudo é perfeito olha o canhão deixa eu ver se dá para pegar aí a rap sol para me dizer que você vai desistir daquele sonho que você sonhou muita fé o melhor está por vir colocar tudo na mão do senhor não sei cantar mas procura que a melodia está na mente aqui e nos deixa felizes aqui o nosso São Joaquim que pena eu excluí o vídeo entrando dentro do São Joaquim que ficou um vídeo muito legal mano legal mesmo deixa eu reduzir um pouquinho aí passando no padrão FIFA estou a um quilômetro e meio de distância do objetivo ó o bichinho aqui vai me fechando coroa pega a visão coroa ó a fila dos correios assim também como olha a fila está até pequena no momento isso aqui é o que é a GS310 né é ela mesmo viseira tá suja tem que dar aquele grauzinho eu acho essa moto muito bonita mano uma dica pra vocês vai andar de sandália coloca no retrovisor velho não é recomendado porque em uma queda apesar de eu andar às vezes mas não é recomendado andar descalço de sandália é proibido então coloque a sandália no retrovisor gasolina aditivada 5,80 logo 700 metros de distância vou quebrar aqui por cá né vazio mete linha deixa eu abrir aqui a viseira hoje eu não vou desligar já vou voltar ativado grandão sempre bati aqui essa atento que é aqui a minha direita é uma empresa de telemarketing se eu não tô enganado responda aí se você sabe mais do que eu tá ligado o cliente aqui já mandou mensagem de bebida alcoólica é bovoreço a galera fica esperta não não atrasa essa é a vantagem cadê a entrada é ali foda que não tem uma sinalização tá ligado você vai entrando num susto espero que o iFood tenha botado o código nesse pedido que sempre vivido assim sempre roga um BO tem uma galera esperta tá ligado igual de falar que não recebeu e prejudica a vida do motoboy caraca apertadinho viu esse quebra-mola daqui parece um pé de coco deitado como diz a Livelta bom dia amém o demônio Deus te abençoe amém e aí mano beleza deixa eu dar eu cheguei aqui informa seu nome meu brother já disse já disse eu faço vídeo pro youtube tem alguma coisa se você aparecer lá eu faço vídeo pro youtube tô gravando aqui tem alguma coisa se você aparecer lá então beleza apareceu o mosaico eu também gravo a entrega mas tranquilo eu boto o mosaico lá na sua parte ele também tem um canal Rodrigo Rodrigo você sabe o nome do canal dele RM motoboy ah eu tô ligado com ele valeu meu irmão obrigado e boa tarde valeu casa bonita aquela ali então eu fui ele não quer aparecer mas eu gravei a entrega qualquer coisa vou usar isso no futuro deixa seu like tamo junto salve aqui pra galera do Uruguai eu tô passando aqui tropa a moto dele ali eu já vi eu já vi de longe a moto do Elivelto Silva a moto tá ali estacionada como a Transalvador estava ali também e cadê esse homem cadê esse homem eu tô vendo a moto dele aqui cadê esse cara velho cadê esse foi ele ali se escondendo atrás da barraca e aquele alôzinho lá pra galera fala aí tamo junto e aí eu conheci logo de longe o Paralama mano e aí como é que tá as coisas aí entrega entreguei aqui agora no Uruguai o vídeo tá top galera se você não assistiu o último vídeo é do Pedrão assista ele vai deixar aqui na descrição desse vídeo o vídeo lá que a gente fez lá que a gente gravou eu vou lançar hoje vou lançar aqui lá o mano aí fortaleceu chegou lá grandão eu pensei até que a Transalvador tá tirando as motos daqui que eu vi ela parada ali que é bom pra ti que é mais antigo que antes e e aí Legendas por TIAGO ANDERSON